Quando pensamos em E igual a MC ao quadrado, vemos Einstein como um homem velho, enrugado e de cabelos brancos. Mas E igual a MC ao quadrado não se trata de um Einstein velho. Na verdade, trata-se de um Einstein jovem, cheio de energia, dinamismo e até sensualidade. O que eu veria se andasse em cima de um raio de luz? Talvez algum tipo de força elétrica esteja emanando do fio. Como? Faraday, meu amigo, a eletricidade flui através de um fio, não para os lados. Viu, John? Viu? Minha maior ambição é demonstrar que a natureza é um sistema fechado. Onde em qualquer transformação, nenhuma quantidade de matéria nem de massa se perde e nem se ganha. O povo... Lavoisier. É ele que determina o que é certo e errado. Emily, você está sendo absurda. Por que atribuir a um objeto uma força vaga e imensurável como a Vis Viva? É uma volta ao passado. É capaz de descobrir alguma coisa sozinho? Eu descobri você. Não tem hora certa para a verdade. O núcleo é nosso objetivo. As judias colocam nosso instituto em perigo. Não podemos proteger uma judia. Se ela ficar, o regime fecha nossas portas. Ele dividiu o átomo. Não, não, não. Você dividiu o átomo. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quer que eu confira os seus cálculos? Há 100 anos, uma fórmula enganosamente simples revelou uma unidade escondida nas profundezas da estrutura do universo. Trata-se de uma ligação fantástica entre energia, matéria e luz. Seu autor era um jovem, Albert Einstein. É a equação mais famosa do mundo. É igual a MC ao quadrado. Todos a bordo! Mas, embora todos já tenham ouvido falar da grande ideia de Einstein, poucos sabem o que significa. É igual a MC ao quadrado é tão notável que nem Einstein tinha certeza de que era mesmo verdade. Albert, querido, chegou mais tarde do que eu esperava. Só temos linguiça e queijo hoje. O que foi? Precisamos conversar. Aconteceu alguma coisa? Não, 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 nada. Desculpe, não. Eu passei a maior parte do dia olhando pela janela do trabalho, vendo os trens e comecei a pensar sobre um objeto e em quanta energia ele tinha. Posso te explicar? É claro que pode. Mas antes, um jantar, comida e conversa. Acho que os deuses estão rindo, Timmy. Os deuses não estavam rindo de Einstein. Em uma compreensão surpreendente, ele uniu o trabalho de muitos anteriores a ele. Cientistas que tinham lutado e até morrido para criar cada parte da equação. A história do E igual a MC ao quadrado, começa muito antes de Einstein, com a descoberta de E, energia. No início do século XIX, os cientistas não pensavam no aspecto da energia. Pensavam no aspecto dos poderes individuais, ou forças. Eram coisas totalmente desconectadas, sem relação. A força do vento, a força de uma porta se fechando, um trovão. A ideia de que pode haver algum tipo de energia unificadora por trás de todas essas forças ainda teria de ser revelada. A determinação de um homem, para compreender os mistérios escondidos da natureza, começaria a mudar tudo isso. O jovem Michael Faraday odiava o seu trabalho. Ele era filho de um ferreiro inculto, que teve a sorte de se tornar aprendiz de encadernador. Mas Faraday queria uma coisa, queria conhecimento. Ele lia todos os livros que lhe caíam nas mãos. Ele desenvolveu paixão pela ciência. Todo o seu tempo livre e seu minguado salário eram empregados em sua formação. Ele estava no limiar de uma incrível viagem ao mundo invisível da energia. Faraday tinha impressionado um dos fregueses do seu chefe. E foi recompensado com um ingresso que mudaria sua vida. Com licença, por favor. Não sabia o que fazer. Posso passar, por favor? Posso passar? Tem gente que procura se aperfeiçoar, se as pessoas deixarem. É claro, é claro. Passe, passe. De aqui para uma vida melhor. No início do século XIX, a ciência era assunto de cavalheiros, coisa que Faraday não era. Ele teve uma educação rudimentar. Ele lia muito, frequentava palestras públicas. Mas em 1812, ele ganhou ingressos para ouvir ser Humphrey Davy, o químico mais famoso da época. Os cientistas do século XIX eram os astros pop da época. Suas palestras eram muito populares. E ingressos eram difíceis de se conseguir. E Davy divertia-se com sua posição. Estão esperando. Eu sei. Ele também era o maior adepto da última moda. Óxido nitroso ou gás hilariante. Ele dizia que tinha todos os benefícios do álcool sem a restante. Eletricidade, senhoras e senhores. Uma força misteriosa que pode desvendar a confusa mistura de substâncias interligadas que nos cercam e produzem elementos puros... Puros? Como fazemos isso? Davy era um cientista de primeira ordem. Contudo, muitos chegaram a dizer que sua maior descoberta foi Michael Faraday. Até que eu isolei o potássio do hidróxido de potássio derretido, como mostrei da última vez. Do sal comum, aquele mesmo metal. Faraday pode não ter nascido um cavalheiro, mas ele não ia permitir que a barreira de classes o impedisse de seguir carreira na ciência. Ele trabalhava noites a fio para transformar suas anotações de palestras em um livro para seu novo herói. Deus, ajude-me a pensar somente nos outros. A ser útil para a humanidade. Ajude-me a ser parte do grande círculo que é seu trabalho e amor. Deus, eu sou seu servo. Trabalho excelente, Faraday. Então, o que pretende fazer da sua vida? Meu desejo, senhor, é fugir do comércio, que eu considero depravado e egoísta, para me tornar servo da ciência que eu acho que faz seus seguidores amistosos e liberais. É mesmo? Bom, vou deixar que a experiência de alguns anos lhe mostre a verdade. Eu não tenho nada no momento. Eu lhe mando um bilhete, se surgir alguma coisa. Apesar desse contratempo humilhante, Faraday estava determinado a se libertar de sua labuta diária. Sua paciência foi recompensada. Nilman! Apresento-lhe o senhor Michael Faraday. Ele vai ser meu ajudante enquanto me recupero. Ele me garante que é cristão. Talvez com Deus e Faraday no comando dos produtos químicos, você e eu possamos trabalhar em segurança. Obrigado, professor David. Bem-vindo, Faraday. Ah, obrigado. E obrigado, senhor Huffey. Atenção em seu trabalho. Faço o que lhe disserem e ficará tudo bem, Faraday. Faraday tornou-se assistente de laboratório, absorvendo ansiosamente cada migalha de conhecimento que David se dignava a lhe transmitir. Mas com o tempo, o discípulo superaria o mestre. O grande entusiasmo do dia era a eletricidade. Outra carga, Nilman. A bateria acabava de ser inventada e se faziam todos os tipos de experiências. Mas ninguém compreendia realmente o que era essa força estranha da eletricidade. A elite acadêmica da época pensava que a eletricidade era como um fluido que forçava a sua passagem por um tubo. Mas em 1821, um pesquisador dinamarquês mostrou que, quando você passa uma corrente elétrica através de um fio e coloca um imã perto dela, ela desvia a agulha em ângulos retos. Essa foi a primeira vez que pesquisadores viram a eletricidade afetar um imã. O primeiro vislumbre de duas forças que anteriormente eram vistas como totalmente separadas, agora se uniram de uma forma inexplicável. Faraday, venha ver isso. Você é o raio de luz por aqui. Quem sabe consegue resolver. Orsted relatou uma descoberta incrível. Estamos reproduzindo-o. Vamos experimentar o imã do outro lado. Nossa, isso é incrível. Mas se a força elétrica está fluindo pelo fio, por que a agulha não se move na mesma direção paralela ao fio? Pois é. Vamos tentar mover todo o aparato. De novo, Nilson. Então, a força elétrica vai nesse sentido e o imã aponta nesse. Como um pode afetar o outro? Talvez a eletricidade esteja expelindo alguma força invisível enquanto se movimenta. O quê? Talvez algum tipo de força elétrica esteja emanando a partir do fio. Ah, Faraday, meu amigo, deixe-me dizer que na Universidade de Cambridge, a eletricidade flui através de um fio. Não pelos lados dele. Pode ser o que viram em Cambridge, mas não explica o que está acontecendo. Ora, ora, vamos em frente. Vamos colocar o imã debaixo do fio. Por que o imã se movia em ângulos retos? Por que a eletricidade afetava o imã? Deixou Dave e muitos outros perplexos. E celebramos o casamento de Michael e Sarah. Contudo, para Faraday, o problema tornou-se uma obsessão. Era uma fascinação inspirada por sua religião. Para ele, o problema era uma forma de compreender os mistérios secretos de Deus. De nossos companheiros. Havia um pequeno grupo perseguido em Londres, chamado Sandemanianos. Eles eram religiosos. Não eram bem uma seita. Eram só uma pequena subseita, como os Quakers. Faraday fazia parte daquele grupo. Era um grupo muito manso e decente. Acreditavam que debaixo de toda a superfície da realidade, tudo foi criado por Deus de uma maneira unificada. Que se você abrisse uma pequena parte dela, poderia ver como tudo estava interligado. Michael Faraday era uma pessoa que, como Einstein, pensava através de imagens. Faraday era diferente de todos. Ele tinha uma propensão para compreender suas experiências, para compreender o que realmente estava acontecendo dentro delas. Ao colocar um imã metodicamente em volta de um fio eletrificado, Faraday começou a observar um padrão. Todos tinham aprendido na época que as forças se deslocam em linha reta. Faraday era diferente. Ele imaginou que linhas invisíveis de força fluíam em volta do fio elétrico. E depois imaginou que um imã tinha linhas similares emergindo dele, e que essas linhas seriam capturadas em seu trajeto. Era meio como uma bandeira ao vento. Mas o grande lance da imaginação de Faraday foi transformar a experiência em sua essência. Em vez de um fio eletrificado mover uma agulha de imã, ele pensou se conseguiria fazer um imã estático mover um fio. Eu nunca o vi assim, Faraday. Você parece uma criança feliz. Eu estou tremendo, Newman. Por dentro, estou tremendo. Viu, John? Viu? Viu? Essa foi a experiência do século. Foi a invenção do motor elétrico. Aumentam-se os imãs e fios até um tamanho bem grande. Prende-se pesos neles e eles são arrastados. Mas o que é quase mais importante é que ele inventou um novo tipo de física. Embora na época não tenha percebido, Faraday também tinha acabado de demonstrar um princípio abrangente. Os produtos químicos da bateria tinham sido transformados em eletricidade no fio, que tinha se combinado com um imã para produzir movimento. Por trás de todas essas várias forças, havia uma energia comum. Alguns meses antes, David tinha sido eleito presidente da Royal Society, que era a elite da ciência inglesa. Mas ele viu essa descoberta publicada no Quarterly Journal of Science. Não sei se ficou com inveja, mas com certeza viu aquele jovem que tinha sido seu assistente, o simples filho de um ferreiro, fazer uma das maiores descobertas da era vitoriana. Davy acusa Faraday de plagiar trabalho semelhante de outro cientista britânico famoso, William Wallaston. Então, Faraday, o que o Wallaston acha disso tudo? Ele me escreveu, e me garante que não se ofendeu, e que reconhece que o que eu publiquei foi trabalho todo meu. Claro, claro. O Davy está sendo idiota. Mas será que o Davy vai retirar sua alegação? Infelizmente não. Na verdade, ele ainda se opõe a que você seja eleito membro da sociedade. É mesmo? E o que você acha? Faraday, meu caro amigo, você tem o meu voto. E o meu? E acho que tem até do Wallaston. Que confusão. Ah, não faz mal, não faz mal. A ciência é o que importa. Mas me diga uma coisa, como é que esse seu fio faz girar o ímã? Que forças misteriosas estão atuando? Parece ser uma interação eletromagnética. Na minha mente, eu vejo uma variedade de linhas de força saindo em espiral do fio eletrificado. Como uma rede espiralada. Mas linhas de força invisíveis, isso é meio vago, não é? Faraday, posso lhe falar em particular? Claro. Escute, Faraday. Vamos parar com essa besteira. Quero que tire sua candidatura do quadro de avisos. Sir Humphrey. Eu não vejo motivo para tirar. Meus amigos me indicaram. Foram eles que colocaram o papel lá. Não, eu não vou tirar. Tenha um bom dia. Faraday foi eleito para a Royal Society. Davey morreu cinco anos depois, vítima de suas muitas inalações de gases. Com o tempo, o mundo de forças invisíveis de Faraday levaria a uma nova compreensão da energia. Foi no próprio núcleo desse empolgante novo mundo de energia que Einstein cresceu. Meu pai e tio queriam fazer fortuna levando energia elétrica para as ruas da Alemanha. Desde cedo, eu adorava olhar as máquinas, compreender como as coisas funcionavam. Ele vai acabar se matando. Albert, fique aqui. O que você está fazendo? Do jeito que está agindo, vai acabar se matando e a todos nós. Eu sei, senhor. É preciso ter cuidado ao lidar com isso. Não pode ser todo descuidado. Eu vivenciei um milagre quando meu pai me mostrou um ímã. Eu tremia e ficava frio. Tinha de haver alguma coisa por trás dos objetos que estava muito escondida. No secundário, eles tinham suas ideias sobre o que eu devia aprender e eu as minhas. Ah, está aí. Eu só me interessava por física, matemática, filosofia e tocar violino. Todo o resto era maçante. Einstein! De pé! Como, obviamente, já sabe tudo sobre geologia, diga-me. Como é a camada de rocha aqui? Para mim, é exatamente igual a como elas são em toda parte, professor. Não. Os professores de Einstein tentaram fazê-lo entender como Faraday tinha mostrado que a energia podia ser convertida de uma forma para outra. Eles também acreditavam que todas as formas de energia já tinham sido descobertas. Einstein ia provar que estavam errados. Ele descobriria um vasto e novo reservatório de energia escondido, onde nenhum outro cientista já havia pensado em procurar, bem no coração da matéria. Sem anos antes do nascimento de Einstein, o rei Luís XV estava no trono da França. Mas o poder antigo e absoluto da monarquia sobre o povo estava começando a ser desafiado Jack, deixe as janelas, esqueça a chuva, precisamos de ar A revolução francesa estava bem próxima Essa foi a era do iluminismo Quando os intelectuais acreditavam piamente que a evolução estava na ciência E eles achavam que uma das suas primeiras tarefas era racionalizar e classificar cada tipo de matéria Para poderem ver como tudo interagia Antoine Lavoisier, um jovem aristocrata rico, decidiu assumir essa tarefa Para ver se havia alguma ligação básica entre todas as coisas da vida diária Todas as diferentes substâncias do mundo Mas o que funcionou para Lavoisier, como cientista Sua meticulosa, até obsessiva atenção para os detalhes Também seria sua ruína Senhor Lavoisier, se meus olhos não me enganam, o senhor está consumindo muito leite esta noite Primeiro o senhor tomou um copo de leite Agora está tomando uma tigela com leite Quer passar para um prato de leite? Suas observações precisas demonstram que é uma mulher de curiosidade científica, mademoiselle Muito incomum Como busca conhecimento, então eu vou lhe dar Nas últimas cinco semanas Não tenho tomado nada além de leite Santo Deus, homem Eu preferiria morrer a jejuar tomando leite por cinco semanas Está sofrendo de alguma doença horrível? Pelo contrário Estou investigando os efeitos da dieta Na saúde Senhor, com o maior respeito ao membro da Real Academia de Ciências Seu intestino deve pensar que sua garganta foi cortada Ao passo que seu intestino, senhor Conde, sem dúvida, está solicitando à academia uma ampliação da sua garganta Mary Anne, como ousa insultar o Conde? Não se esqueça do que o Conde lhe oferece Não só casamento Mas pense em como você vai ser apresentada à sociedade Você vai ser o sucesso de Paris Não seria uma pena, madame Sobrecarregá-la com todos os deveres do matrimônio Antes de ter tido a chance de experimentar sua curiosidade pela natureza Será que podemos sair? Está ficando muito quente aqui dentro Planeja mesmo se casar com a Merval? Há um plano sim, mas não é meu Então devo fazer planos para salvá-la Lavoisier não era um cientista por profissão Era o chefe dos fiscais tributários de Paris Sua grande ideia era construir um enorme muro em volta da cidade E cobrar impostos de tudo o que entrasse e saísse Mas seus impostos sobre as coisas simples da vida Pão, vinho e queijo Não tornavam simpático para os parisienses comuns Esse jovem escrupuloso e meticuloso Ainda se permitia um ocasional ato de paixão Em 1771, Lavoisier se casou com Marie-Anne Pauz A filha de seu colega de trabalho Assim ele a salvou, como havia prometido De um casamento arranjado com um conde 40 anos mais velho que ela Permita-me lhe mostrar uma coisa Penso que Lavoisier achava seu trabalho como coletor de impostos muito maçante E às vezes ele ansiava pelas noites e fins de semana Quando podia se dar ao luxo de fazer experiências químicas E ele chamava esses momentos de jour de bonheur Seus dias de felicidade Madame O que vai acontecer se eu pegar uma barra de cobre ou ferro e deixar lá fora na chuva Meses a fio, Madame Lavoisier Meses a fio, Madame Lavoisier Os metais O que seria deles? Seria esse um exame oral antes do verdadeiro exame, senhor? Simplesmente busco a verdade Então está brincando comigo porque, sabe a verdade O cobre vai ficar coberto de azinhavre e o ferro vai enferrujar Acho que o termo é calcinação Impressionante, minha linda esposa Mas eu vou pressionar mais Quando o metal enferruja Ele fica mais leve ou mais pesado Ah, senhor Acho que quer me pegar Oh Então talvez essa borboletinha deva pousar E me permitir olhar de mais perto Todo cidadão da França, seja da idade que for Sabe que quando o metal enferruja Ele perde peso, fica mais leve e depois desaparece Ah, mas... Ah, pare Não terminei Contenha-se, senhor Tem mais? Em um panfleto publicado recentemente Por um jovem e brilhante químico Antoine Lavoisier demonstra que o ferro Se combinado com o ar Na verdade, fica mais pesado Impressionante Eu pretendo... Não No que quer que seja, senhor Eu pretendo estar ao seu lado Aprendendo o que puder sobre a sua ciência Para ser a sua colega valorosa Então me deixe mostrar como o ferro se combina com o ar Para formar uma união tão delicada Amanhã, senhor Amanhã Mariane aprendeu química ao lado do marido Mas logo buscou outros meios para contribuir com seu trabalho Ela aprendeu inglês para poder traduzir trabalhos científicos contemporâneos Teve aulas de desenho para poder registrar em detalhes forenses as minúcias do seu trabalho juntos Ela dirigia o laboratório deles E era a relação pública da Lavoisier Incorporation Era o centro de todo o esforço de pesquisa Ah, Messier, que coisa horrível de se dizer O senhor é muito atrevido Por aqui, por favor, senhores Senhores É minha grande ambição Demonstrar Que a natureza É um sistema fechado Que em qualquer transformação Nenhuma quantidade de matéria Nem massa Se perde E nem se ganha Por aqui, por favor Essa precisa quantidade de água É aquecida para virar vapor Esse vapor é posto em contato Com uma barra de ferro Em brasa Envolta em carvão Neste lado Esfriamos O vapor Mas o que é interessante Coletamos menos água Do que quando começamos Então é claro que perdemos Certa quantidade de água Contudo Também coletamos Um gás E O peso da barra de ferro Aumenta Então Quando combinamos Esses dois elementos O novo peso Da barra de ferro E o gás Que coletamos Eles são exatamente Iguais Ao peso Da água perdida É Mas é Ar atmosférico O senhor Lavoisier Não Porque eu meço Tudo meticulosamente Eu posso ver Que está mais leve Do que o ar A nossa volta E além disso Está mais inflamável Vá lá A água É feita de hidrogênio E oxigênio Então o que ele fez Foi pegar o oxigênio Para colocá-lo dentro De uma barra de ferro Em brasa Basicamente Só estava fazendo Ferrugem Que é ferro oxidado Mas ele estava fazendo A ferrugem Muito rapidamente Sobrou hidrogênio Que chamamos de ar combustível E ficava flutuando Como um gás Nenhuma massa se perdeu Meramente se transformou E depois Ele queria transformar Tudo de volta Em água Isso é só o começo Nos próximos meses Eu espero demonstrar Que posso recombinar Esse ar combustível Com o ar vital E transformar os dois Novamente em água Eu vou recriar Exatamente a mesma Quantidade de água Que foi perdida aqui Nesse processo É minha esperança Completar o ciclo Água Em gás E em água E não perder uma gota Por muito tempo Lavoisier Suspeitou que Exatamente a mesma Quantidade de matéria A massa envolvida Em qualquer transformação Sempre era conservada Mas para provar isso Ele tinha de fazer Milhares de experiências E tinha de fazer As medidas Com incrível precisão Foi aí Que entrou A grande fortuna dele De coletor de impostos Ele pôde pagar Os instrumentos Mais sensíveis Já construídos Ele ficou Obsedado Pela precisão Mas os métodos Exatos De Lavoisier Também estavam Começando a irritar A crescente multidão De parisienses Famintos E desencantados Antoine Antoine Acorde Antoine Desculpe Que horas são? Está quase na hora De receber o Sr. Mahat A academia Pediu para avaliar Seus desenhos Ele alega ter feito Uma grande descoberta Antoine Você se esqueceu? Meu Deus Outro charlatão Com uma ideia Para vender Deus me dê paciência Sr. Mahat Sr. Eu gostaria De lhe mostrar O aparelho Que eu inventei Ele projeta Uma imagem Da substância do fogo Em uma tela Está vendo? Quando Uma lanterna Brilha Através de uma chama Vemos um padrão Tremeluzente Sobre a chama Meu aparelho Torna a substância Do fogo Altamente Visível O Sr. coletou Essa substância Do fogo O Sr. a pegou E mediu? Ah não Mas Pode-se vê-la Eu lamento Mas na ausência De medidas exatas De observações Precisas Sem raciocínio Rigoroso Só se podem Fazer conjecturas Então isso Isso não é ciência Eu não sou dado A conjecturas Sr. Não Não Se me der licença Eu estou Extremamente ocupado Hoje Obrigado Obrigado Então é isso? Tenha um bom dia Deixe-me adivinhar O déspota Científico Do rei Decretou Que a sua Invenção Não se adapta A versão Da verdade Determinada Pela academia Lavousier Ele fala De fatos Ele venera A verdade Escute Meu amigo As academias Reais São todas Iguais Insultam A liberdade De pensamento Eles acham Que são Os únicos Árbitros Do gênio Eles são Totalmente podres Assim como Todos Os outros Tentáculos Do rei O povo É que determina O que é certo E errado Não se preocupe No meu próximo Panfleto Eu vou expor Esse seu perseguidor Durante anos Lavousier Queimou Fatiou Derreteu E ferveu Toda a substância Concebível Constatou Que desde Que se seja Escrupuloso Em relação A coletar Os vapores Líquidos E pós Criados Em uma transformação Então Não se perde Massa Os líquidos Podem se tornar Gases Os metais Podem enferrujar A madeira Pode virar Cinza E fumaça Mas a matéria Os átomos Minúsculos Que compõem Todas as substâncias Nada Jamais Se perde A coroação Dessa obra Foi o uso Notável Da eletricidade Estática Para fazer Com que o oxigênio E o hidrogênio Se recombinassem E voltassem A ser água O que está acontecendo Quando explodiu a revolução francesa A família real E grupos inteiros De aristocratas Perderam as cabeças Na guilhotina Para os revolucionários franceses De 1790 Lavoisier Significava apenas uma coisa Ele era o coletor de impostos Desprezível Que tinha construído Um muro em volta de Paris O trabalho de Lavoisier Como coletor de impostos O deixou sob suspeita Ele foi denunciado Por um cientista fracassado Que tinha virado Jornalista radical Jean Paul Mahat Lavoisier Lavoisier Lá dentro Lavoisier 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 Não, não, não. O que Lavoisier fez foi fundamental para a ciência e para o E igual a MC ao quadrado. Ele disse que se você pegar um bocado de matéria, pode separá-la, pode recombiná-la, pode fazer qualquer coisa com ela. E o que compõe a matéria não se perde. Se a multidão queimasse Paris totalmente, transformasse os tijolos em escombros e poeira, e queimasse os edifícios até virarem cinzas e fumaça, e se você colocasse uma cúpula gigantesca sobre Paris e pesasse toda a fumaça, cinzas e escombros, teria exatamente o mesmo peso da cidade original e do ar que a cercava antes. Nada desaparece. Um século depois, toda a natureza era classificada em dois grandes domínios. Havia a energia, as forças que animavam objetos, e havia a massa, a matéria física que compunha esses objetos. Toda a ciência do século XIX baseava-se nesses dois poderosos pilares. As leis que governavam um não se aplicavam ao outro. Mas o jovem estudante de física, Albert Einstein, não gostava de leis. Meu Deus, Einstein. O que aconteceu com você? É mais do que irônico. Fui repreendido ontem pelo idiota daquele professor, Pernet, por causa de faltas que eu devia assistir a uma aula prática que sempre era muito chata e totalmente sem sentido. E depois fui vítima de uma explosão dos meus próprios equipamentos. Quer dizer que foi tudo culpa sua? Obrigado. E como está hoje, senhorita Maric? Muitíssimo bem, Herr Einstein. Melhor ainda por ver que escapou vivo do laboratório de física. Ah, e para não alarmá-la ainda mais, eu prometo continuar meus estudos aqui no Café Benhoff para sempre. Lendo apenas os grandes mestres da física teórica e evitando as baboseiras dos politécnicos. É tudo o que você sempre faz. Está ficando meio cheio aqui, Fraunlein, Maric. Importa-se de caminhar comigo? Gostaria de conversar uma coisa. Ora, Herr Einstein... É claro. Quem sabe gostaria que eu lhe dissesse o que perdeu nas aulas dessa semana. Einstein não era exatamente um aluno exemplar. Ele se distinguia em certas matérias, principalmente física e matemática, mas não era muito diligente em muitas de suas outras aulas. Sem dúvida, ele era muito questionador, o que, ao que parece, incomodou a maioria dos professores durante sua vida. Ele ia atrás de suas fascinações com uma determinação incrível. Sabemos por suas cartas que Einstein, a partir de seus 16 anos, era literalmente obcecado pela natureza da luz. Todos com quem falava, seus amigos, colegas, até sua namorada, Mileva Maric, que se tornaria sua esposa. Ele incomodava a todos com a pergunta, o que é a luz? O que houveria se andasse sobre um raio de luz? O quê? Um raio de luz? Por qual método propõe andar sobre esse raio de luz? O método não é importante. Vamos imaginar que nós somos dois jovens experimentadores radicais, boêmios de mãos dadas. Em uma jornada ao vasto universo. E estamos indo na frente de uma onda de luz. Realmente não sei o que está sugerindo, Herr Einstein. Quer segurar minha mão ou me ridicularizar? Ridicularizá-la? Não, nunca. Só quero que me ajude a compreender O que acha que veríamos se estivéssemos juntos e nos acelerássemos cada vez mais até chegarmos na frente de um raio de luz? Foi a incansável busca de Einstein pela luz que levaria a uma revolução na ciência. Com a luz, ele reinventaria o universo e encontraria um caminho escondido que uniria energia e massa. A luz tem uma velocidade incrível de 1 bilhão e 79 milhões de quilômetros por hora. É por isso que os cientistas usam o termo C, representa celeritas, rapidez em latim. Bem antes do século XIX, os cientistas calcularam a velocidade da luz. Mas ninguém sabia o que a luz era realmente. Na Inglaterra, um homem que já conhecemos estava disposto a fazer uma conjectura. Depois da morte de Sir Humphrey Davy, Michael Faraday tornou-se o professor Faraday, um dos cientistas mais importantes do mundo. A elite científica ainda achava difícil aceitar que a eletricidade e o magnetismo eram apenas dois aspectos do mesmo fenômeno, que Faraday chamava de eletromagnetismo. Mas então ele tinha uma proposta ainda mais extravagante para a sua plateia. Linhas invisíveis podem emanar da eletricidade em um fio de um ímã ou até mesmo do sol. Pois é, minha alegação, que a luz em si é apenas uma forma dessas linhas vibratórias do eletromagnetismo. Por 15 anos, Faraday lutou para convencer os céticos de que a luz era uma onda eletromagnética. Mas faltava-lhe a matemática avançada para comprovar sua ideia. No fim, alguém veio lhe ajudar. O professor James Clark Maxwell acreditava na ideia arrojada de Faraday e tinha a habilidade matemática para provar isso. Maxwell e o idoso Faraday tornaram-se muito amigos. James, perdoe-me. Um conselho. Não envelheça. Michael, como vai? Eu estou bem. Mas a memória não está muito boa. Eu achei que gostaria de ver o que recém-publicou. Sim, sim. Esplêndido. Então, seus resultados mostram que quando a eletricidade flui ao longo de um fio, o que ela faz na realidade é criar um pouquinho de magnetismo. Quando essa carga magnética se move, ela cria um pouquinho de eletricidade. Eletricidade. A eletricidade e o magnetismo estão interligados como uma trança interminável. Sempre está pulsando para frente. É maravilhoso. Maravilhoso. Michael. Michael, tem uma coisa muito crucial na matemática. Essa eletricidade produzindo magnetismo e o magnetismo produzindo eletricidade, isso só pode acontecer a uma velocidade determinada. As equações são muito claras quanto a isso. Elas mostram só um número. Um bilhão e setenta e nove milhões de quilômetros por hora. Eu não sei se... É a velocidade da luz. É a velocidade da luz. Você estava certo o tempo todo. A luz é uma onda eletromagnética. Maxwell tinha provado que Faraday estava certo. A eletricidade e o magnetismo são apenas dois aspectos de uma unidade mais profunda, uma força, agora chamada eletromagnetismo, que viaja a um bilhão e setenta e nove milhões de quilômetros por hora. Em sua forma visível, não é nada além do que a própria luz. E nada fascinava mais o jovem Einstein do que a luz. Nós temos aulas em meia hora. Ah, deixe-me pensar. Professor Weber e seus monólogos exaustivos, ou você, Mozart e James Clark Maxwell. Não podemos, vamos ser advertidos. Nosso projeto é precioso demais para perder tempo ouvindo aqueles chatos. Venha comigo. Vamos ler Maxwell e pensar na teoria eletromagnética da luz. Ah, meu queridinho. Como sabe encantar uma mulher. Esperança. Ela é muito bonita. É. Mas ela sabe planar e dançar como nossas almas misteriosas fazem. As equações de Maxwell continham uma previsão incrível. Diziam que você nunca poderia se emparelhar com o raio de luz. Mesmo se viajasse a um bilhão e setenta e nove milhões de quilômetros por hora, ainda veria a luz se afastando de você a um bilhão e setenta e nove milhões de quilômetros por hora. Está vendo como ela olha para a onda? Sim. Vê como para ela a onda está estática? Sim. Ela e a onda estão viajando na mesma velocidade. Nós vemos a onda se movendo na água. Mas em relação a ela está parada. Então a luz é assim? O bom senso diria que se você pegasse um raio de luz, haveria uma onda de luz ali, parada. Talvez tremeluzisse um pouco de eletricidade e um pouco de magnetismo. Então se ela está viajando ao longo da onda de luz, não estaria se movendo, estaria estática. Mas Maxwell diz que não se pode haver luz estática. Talvez Maxwell esteja errado. Talvez se pudesse pegar a luz, ela seria estática, Albert, como uma onda perto de um barco. Imagine se eu estivesse sentado parado segurando um espelho diante do meu rosto e a luz passasse do meu rosto para o espelho e ouvisse o meu rosto. Sim. Contudo, se eu e o espelho estivéssemos na velocidade da luz... Você está na mesma velocidade da luz que sai do seu rosto. Exatamente. A luz nunca chegaria no espelho? Então eu seria invisível? Isso não faz sentido. O jovem Einstein começava a perceber que a luz era diferente de qualquer outro tipo de onda. Einstein estava prestes a entrar em um universo surrealista onde a energia, a massa e a velocidade da luz se entrelaçavam de uma forma que ninguém jamais havia suspeitado. Mas havia um último ingrediente matemático que Einstein precisava. O processo diário de elevar ao quadrado. Muito antes da Revolução Francesa, os cientistas não tinham certeza de como quantificar o movimento. As equações que explicavam como os objetos se moviam e colidiam estavam no início. Uma contribuição crucial para esse assunto viria de uma fonte inusitada. Apresento a aristocrata filha de dezesseis anos de um dos cortesãos do rei Luís XIV, Emilio Chateleu. Depressa! O papai está vindo! Emilio Chateleu viria a ter um enorme efeito na física no seu período de vida tragicamente curto. Em comum para uma mulher de sua época, ela publicou muitos trabalhos científicos, inclusive a tradução do Principia de Sir Isaac Newton, o maior tratado sobre movimento já escrito. A tradução de Du Chateleu ainda é o texto padrão na França hoje. Musa, minha memória é causa? Oh, Musa, as causas e crimes se relacionam. Que Deus a foi provocada e daí seu ódio. Por que a ofensa, a Rainha dos Céus, começou a perseguir tão corajoso, bravo e justo homem? Não se irrite com sua irmã, porque ela persegue muitos homens justos. Ainda outra noite, Emilio silenciou o Duque de Luin ao dividir um número ridiculamente longo de cabeça em questão de segundos. Devia ter visto a incredulidade nos rostos deles quando perceberam que Emilio estava certa. Foi a inteligência surpreendente da minha irmã ou sua beleza extasiante que os deixou boquiabertos? Ah, bem, sim. Boa pergunta, Messias. Senhores, agradeço sua gentileza. Temo, contudo, que minha inteligência seja apenas curiosidade para os outros. Se ao menos fosse dada uma oportunidade para minha mente... Minha querida Emily, você é abençoada com intelecto e coragem. Use os dois e terá o mundo a seus pés. De certa forma, ela é uma mulher totalmente deslocada do seu tempo e lugar. Ela é uma filósofa, cientista, matemática, linguista. Ela requer uma liberdade que as mulheres só começariam a desfrutar mais de 150 anos depois. Liberdade para estudar ciência, para escrever sobre ela e ser publicada. De Châtelet se casou com um general do exército francês aos 19 anos e teve três filhos. Ela dirigia um lar movimentado e o tempo todo perseguia sua paixão pela ciência. Ela tinha 23 anos quando descobriu a matemática avançada. Com entusiasmo, ela teve aulas com um dos maiores matemáticos da época, Pierre de Maupertuis. Ela era especialista em Newton e foi sua estudante mais aplicada. Parece que tiveram um breve caso, mas ele partiu para uma expedição polar. Depois, de Châtelet se apaixonou perdidamente por Voltaire, o maior poeta da França. Crítico voraz do rei e da igreja católica, Voltaire tinha sido preso duas vezes e exilado na Inglaterra, onde ficou fascinado pelas ideias de Newton. De volta à França, não demorou muito até que insultasse o rei novamente. De Châtelet o escondeu em sua casa de campo. A pobre criatura é dedicada a ele. Isolados, longe de Paris, De Châtelet e Voltaire transformaram sua casa em um palácio de aprendizado e cultura, completado com seu pequeno teatro e com a aparente bênção de seu marido. Há um grande mito envolvendo De Châtelet e sua vida amorosa e em grande parte é exagero. Mas o marido dela aceitava Voltaire em sua casa e com frequência ia a Paris para benefício de Voltaire. Ele ia ao seu editor pleitear no caso de Voltaire para mantê-lo fora da prisão. E também é verdade que Emily de Châtelet teve diversos casos de natureza transitória. Ela criou uma instituição para rivalizar com a Real Academia de Ciências da França. Muitos dos grandes filósofos, poetas e cientistas da época participavam. Ah, o Messie é jovem. Espero que logo possa me julgar por meus próprios méritos ou pela falta deles. Mas não me considere como um apêndice desse grande general ou daquele famoso erudito. No meu próprio direito sou uma pessoa inteira. Responsável somente por mim. Por tudo que sou. Tudo que digo. Tudo que faço. De Châtelet aprendeu com os homens brilhantes que a cercavam. Mas rapidamente ela desenvolveu ideias próprias. Para o horror de seus mentores, ela até ousou suspeitar que havia uma falha no pensamento do grande Sir Isaac Newton. Newton afirmava que a energia de um objeto, a força com a qual ele colidia em outro objeto, podia muito simplesmente ser justificada por sua massa vezes sua velocidade. Em correspondência com cientistas na Alemanha, de Châtelet aprendeu outra visão. A de Gottfried Leibniz. Ele propunha que objetos em movimento tinham um tipo de espírito interior. Ele o chamava de vis viva, força viva em latim. Muitos subestimavam suas ideias. Mas Leibniz estava convencido de que a energia de um objeto era composta de sua massa vezes sua velocidade, ao quadrado. Elevar alguma coisa ao quadrado é um procedimento antigo. Se você diz que um jardim é quatro ao quadrado, quer dizer que pode ser construído por quatro canteiros ao longo de um lado e quatro ao longo de outro. De forma que o número total de canteiros é quatro vezes quatro, dezesseis. Se o jardim é oito ao quadrado, oito por oito, então oito ao quadrado são sessenta e quatro. Ele terá sessenta e quatro canteiros. Essa multiplicação enorme, essa construção aos quadrados, é uma coisa que se encontra o tempo todo na natureza. Emily, Emily! Emily, você está sendo absurda. Por que atribuir a um objeto uma força vaga e imensurável como a vis viva? É o retorno ao passado. É o oculto. Quando o movimento começa, você diz que é verdade que uma força é produzida que não existia até agora. Pense nos nossos corpos. Para ter o livre-arbítrio, devemos estar livres para iniciar o movimento. Então tudo que Leibniz está perguntando é de onde vem toda essa força. No seu caso, minha querida, a força é primitiva. Você é irritante. Você se esconde atrás de sagacidade e sarcasmo. Acha que entende, Newton. É incapaz de entender Leibniz. Você é um provocador. Tudo que faz é por outra coisa e ele causa problemas. Critica isso, denuncia aquilo. É capaz de descobrir alguma coisa sozinho? Eu descobri você. Apesar do apoio incondicional a Newton, de Châtelet não abriu mão do que acreditava. No fim, ela se deparou com uma experiência feita por um cientista holandês, Willens Gravesand, que provaria que tinha razão. Gravesand, em Leiden, está deixando cair bolas de chumbo em um pote de argila. Deixar cair bolas de chumbo em argila? Mas que imaginativo. Usando as fórmulas de Newton, Monsieur Voltaire. Então ele deixa cair uma segunda bola de uma altura maior. Calculada exatamente para dobrar a velocidade da primeira bola com o impacto. Então, senhores, querem arriscar? Newton nos diz que ao dobrar a velocidade da bola, dobramos a distância que ela percorre na argila. Leibniz nos pede para elevar essa velocidade ao quadrado. Se ele está correto, a bola vai percorrer não duas, mas quatro vezes a distância. Então, quem está correto? Senhores, parece que a reputação do Sr. Newton está apalada, ainda que levemente. Oh, Mopertuin, não fique impressionado. Não há motivo na Terra para atribuir forças ocultas às bolas de chumbo desse holandês. Bom, a bola percorre quatro vezes mais distância. Acontece que é Leibniz quem tem razão. É a melhor maneira de expressar a energia de um objeto em movimento. Se o carro está a 30 km por hora, é preciso de certa distância para parar, se pisa no freio. Se vai três vezes mais depressa, se vai a 90 km por hora, não será preciso três vezes mais distância para parar, e sim nove vezes mais distância para parar. Oh, bom. É, isso merece consideração. Talvez possamos examinar seus cálculos. Eu já chequei os cálculos. Tenho certeza de que Leibniz está correto nisso. Pretendo incluir um capítulo sobre essa questão no meu livro. Realmente. Mas tenha cuidado, madame. Acha que a academia está preparada para essa opinião? É verdade, nós devemos ter muito cuidado. Nós? Eu não vejo motivo para retardar mais. Não existe tempo certo para a verdade. Emile de Châtelet publicou seu livro Institutions de Psycky, em 1740, o que provocou grande controvérsia. Voltaire escreveu que ela foi um grande homem cujo único defeito era ser mulher. Em sua época, isso era um grande elogio. Eu estou grávida. Tem certeza? Absoluta. Dois, três vezes. Estou com medo. Está com medo, é? Deve ter mesmo. Obviamente, esta criança não é minha. Nem do seu marido. Emile, 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 Emile. Emile de Châtelet sabia que uma mulher engravidar no século XVIII, aos 43 anos, era uma coisa muito perigosa. E em todo o tempo da gravidez, ela teve premonições horríveis sobre o que ia acontecer. Toda a sua vida, Emile de Châtelet tinha tentado superar as limitações impostas ao seu sexo. No fim, foi um caso com um jovem soldado que a levou à morte. Seis dias depois de dar à luz seu quarto filho, ela sofreu uma embolia e morreu. A convicção de Emile de Châtelet de que a energia de um objeto é uma função do quadrado de sua velocidade, deu margem a um debate feroz. Depois de sua morte, foram precisos 100 anos para a ideia ser aceita. Há tempo de Einstein usar esta brilhante descoberta para finalmente reunir a energia e a massa com a luz. Einstein buscou compreender a luz durante a universidade e depois dela. Infelizmente, ele aborreceu tantos professores que ninguém quis escrever uma referência para ele. Aceitou um emprego de baixo salário em um escritório suíço de patentes. Ele e Emileva se casaram e tiveram um filho. A jovem família lutava, mas nada disso parecia incomodar Alder. Einstein, vejo que está ocupado como sempre. Olha, Einstein, você mostrou algumas realizações muito boas, mas, olha, sobre sua promoção, realmente acho que seria melhor esperar até você se familiarizar totalmente com a energia. Lamento. Talvez em uma próxima vez. Eu queria contratar uma empregada para eu poder voltar e terminar os meus estudos. Agora nunca vou passar na minha dissertação. Ora, ora, minha linda patinha, vai ficar tudo bem. Você vai. Como vai ficar bem, Albert? Eu vou ter que esperar mais outro ano até você ser promovido? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você vai. É um período muito fascinante, mas um tanto autocentrado para Einstein. Ele se concentra somente nas suas obsessões particulares. Se o resto do mundo se adapta a ele, muito bem. Se não, ele não se importa. Se não, ele não se importa. Albert, Albert, Albert. Um rosto bonito vira a sua cabeça. Escute. Devemos observar e compreender o misterioso. Pois esse tipo de mistério vai colocar você em encrenca. Vou lhe dizer o que é realmente misterioso. O segredo de um casamento longo e feliz. Muito bem, a matemática está ótima. É meio pouco convencional. Mas isso só funciona para grandes sistemas. Não funciona se aplicado a sistemas pequenos. Eu discordo. Ah, não. Outra vez. Mais uma grande teoria de Herr Albert Einstein, funcionário de patentes terceira classe. O que aconteceria se essas fórmulas fossem aplicadas à radiação eletromagnética? Albert, você não pode simplesmente pegar emprestado um pouco de física e aplicá-la. Sem consideração adequada, uma área totalmente diferente. Por que não? Albert, sei que você gosta das grandes associações, das grandes teorias, mas as coisas não seriam bem melhores se você entrasse em uma área pequena, conseguisse um posto na universidade, ganhar um salário decente, não acha? Pelo menos a Miliva voltaria a estudar. Ela ficaria feliz e você também. Ah, a luta vulgar pela sobrevivência, comida e sexo. Falou como um verdadeiro burguês. Escute, eu quero saber como Deus criou esse mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Quero conhecer os pensamentos dele. O resto é detalhe. É, mas não pode alimentar seus filhos com os pensamentos dele, Bert. Einstein foi caminhar com seu amigo íntimo, Michel Bersow. Eles estudaram física juntos e falaram de física e filosofia durante anos e anos. Eram muitos chegados. Eles tinham estudado a questão da luz sob todos os ângulos possíveis. Está vendo aquele relógio ali? Enquanto Einstein e Bersow estavam ruminando quanto tempo seria preciso para a luz alcançá-los de relógios a diferentes distâncias, Einstein teve uma compreensão monumental. Obrigado. Obrigado. Eu solucionei todo o problema. Albert! O que Einstein fez foi virar o problema completamente em sua cabeça. Outros cientistas tinham achado impossível aceitar a ideia de Maxwell, de que a luz sempre se afastaria de você a 1 milhão e 79 milhões de quilômetros por hora, mesmo se você também estivesse viajando depressa. Mas Einstein aceitou isso como um fato, porque a velocidade da luz nunca muda. O que ele fez foi adaptar tudo o que conhecemos sobre o universo para se adequar à velocidade fixa da luz. E ele descobriu que, para fazer isso, é preciso retardar o tempo. A compreensão extraordinária dele é que o tempo, quando você se aproxima da velocidade da luz, o próprio tempo desacelera. É uma mudança monumental em como vemos o mundo. No instante, no próprio instante em que Einstein teve essa compreensão brilhante de que o tempo poderia desacelerar, as comportas começaram a se abrir. Antes disso, as pessoas supunham que o tempo era como um relógio de pulso nas mãos de Deus, que batia com um ritmo estável em todo o universo, independente de onde se estivesse. Einstein negou isso dizendo que o tique-tique-tique do relógio de pulso, na verdade, era o clique-clique-clique da eletricidade, que se transformava em magnetismo, que se transformava em eletricidade. Em outras palavras, o ritmo estável da própria luz. 1905 foi um ano milagroso para Einstein e para a física. Ele teve uma incrível onda de criatividade. Começou com a publicação de um ensaio sobre como descobrir o verdadeiro tamanho dos átomos. Dois meses depois, publicou um ensaio sobre a natureza da luz. Com ele, ele ganhou o prêmio Nobel. O terceiro ensaio, apenas um mês depois, foi sobre como as moléculas se movem quando aquecidas, o que finalmente encerrou o debate sobre se os átomos realmente existem. O quarto ensaio foi publicado no fim desse período de meio ano. Nele, Einstein expõe sua teoria da luz, tempo e espaço. Foi a teoria da relatividade especial. Ela mudou a forma como vemos o mundo. No novo mundo de Einstein, a única verdade constante não era o tempo nem o espaço, mas a luz. Entretanto, o ano milagroso de Einstein ainda não havia acabado. Em um último grande ensaio de 1905, ele propôs uma unidade ainda mais profunda. Ao computar todas as implicações de sua nova teoria, ele percebeu outra estranha ligação. Esta entre a energia, a massa e a luz. Einstein percebe que a velocidade da luz é parecida com o limite de velocidade cósmica. Nada pode ser mais rápido. Imagine que temos um trem em funcionamento. Digamos que está chegando a velocidade da luz e estamos colocando cada vez mais energia para tentar fazê-lo ir cada vez mais depressa. Mas ainda não chega a velocidade da luz. Então toda essa energia, para onde vai? Tende ir para algum lugar? Surpreendentemente, ela vai para a massa do objeto. Do nosso ponto de vista, o trem realmente fica mais pesado. A energia se transforma em massa. É uma ideia incrível. Até Einstein fica surpreso com ela. Olha, acho que descobri a ligação entre energia e massa. Se eu estiver certo, então a energia e a massa não são absolutas. Não são distintas. Elas podem ser convertidas uma na outra. A energia pode se transformar em massa. E a massa pode se transformar em energia. E não só energia que se iguala à massa. A energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Einstein mandou o seu quinto grande ensaio de 1905 para o prelo. Em três páginas, ele simplesmente afirmou que a energia e a massa estavam ligadas pelo quadrado da velocidade da luz. E é igual a MC ao quadrado. Com quatro notas familiares na escala da natureza, esse funcionário de patentes tinha composto uma melodia totalmente nova. A culminação de sua jornada de dez anos na busca da luz. Estamos há milhares de anos pensando que aqui é um mundo de objetos, de matéria, e lá é um mundo totalmente separado de movimento, de forças, de energia. E Einstein diz, não, não são separados. A energia pode se transformar em massa. E, crucialmente, a massa também pode se transformar em energia. Existe uma unidade profunda entre energia, matéria e luz. É igual a MC ao quadrado. Essa equação mostra que toda a matéria do nosso universo tem reservada em si uma quantidade fantástica de energia. A velocidade da luz, por exemplo, tem cerca de 300 milhões de metros por segundo. Se multiplicá-la por ela mesma, você obtém 90 quadrilhões. Então, em outras palavras, o que é a matéria? De certa forma, a matéria não é nada além da condensação de vastas quantidades de energia. Então, se você conseguir liberar, de alguma forma, toda a energia contida na minha caneta, ela irromperia com uma força comparável à de uma bomba atômica. Depois do quinto grande ensaio de Einstein, de 1905, os físicos não falaram mais de massa nem de energia. Para nós, agora, elas são a mesma coisa. O ano provavelmente mais milagroso da ciência humana termina em silêncio. Os artigos são publicados e não há nenhuma reação. Acho que os deuses estão rindo de mim. Depois, aos poucos, começa. Uma carta aqui, outra ali. Por quatro anos, Einstein respondeu diligentemente todas as perguntas, tentando explicar suas ideias difíceis e complexas para uma confusa comunidade da física. Adoram a ideia de que a vida continuou normal, como sempre. Aqui estão os ensaios que mudaram o universo, circulando por toda parte. E o mundo está lutando para entrar em acordo com eles. Einstein tinha um fã-clube de uma pessoa só. E esta pessoa, felizmente, era o físico vivo mais importante. Einstein. Einstein. Max Planck enviou uma pessoa para vê-lo. Max Planck? É, o assistente dele. Veio aqui vê-lo. Max Planck estimula os físicos mais eminentes do mundo para levarem Einstein a sério. Depois de quatro anos de espera, ele foi indicado professor de física na Universidade de Zurich. Daí em diante, sua carreira foi meteórica. Ele tornou-se professor de física em Berlim. Ficou mundialmente famoso e tornou-se um nome muito conhecido. Sem dúvida, ele é o pai da física moderna. Mas o sucesso de Einstein foi o fim de seu casamento. Em 1919, se divorciou de Mileva e se casou com uma prima. Sua fama levou a numerosos casos. A A CIDADE NO BRASIL O quadrado tornou-se o santo grau da ciência. Continga a promessa de vastas reservas de energia presas dentro do átomo. Einstein suspeitava que seriam necessários 100 anos de pesquisas para liberá-la. Mas ele não contava com a Segunda Guerra Mundial e o gênio de uma judia na Alemanha de Hitler. A Austríaca de 28 anos, Lise Meichner, era tremendamente tímida. Apesar de sua ansiedade, a jovem doutora em Física chegou em Berlim determinada a seguir carreira no campo novo e empolgante da radioatividade. Infelizmente, em 1907, as universidades alemãs não empregavam mulheres recém-formadas. Felizmente, um homem veio em seu auxílio. Fraulein Meichner? Sim. Otto Hahn, sou pesquisador no Instituto de Química. O professor Planck sugeriu que eu... Sim, claro. Eu li seus dois ensaios sobre tório e mesotório. O doutor Planck sugeriu que... É, ele sugeriu que eu lhe falasse. Preciso de uma colaboradora. Acho que posso ajudar muito na análise da física. E nos cálculos matemáticos? Ah, sim. Sim, e na matemática. Atualmente, o estudo dos átomos radioativos se tornou uma colaboração entre a física e a química. Sim, sim. Então eu vou pedir um laboratório para o Fischer. Ah, excelente. Nos falamos em breve. Liz Meichner tinha dado o primeiro passo de uma jornada que mudaria a história do mundo. Para ela, seria uma estrada marcada de sucesso e reconhecimento, mas também de terror e traição. Nessa época, não se conhecia muito sobre o átomo. De início, as pessoas achavam que era como um sistema celular em miniatura, que tinha um núcleo sólido no centro e os elétrons giravam em volta dele como planetas em volta do Sol. Algum tempo depois, alguns pesquisadores propuseram que o núcleo em si não era sólido, mas composto de partículas isoladas de prótons e nitros. Mas no que chamamos de metais radioativos, como o rádio e o urânio, o núcleo parecia ser instável, vazando energia e partículas. Talvez esse tenha sido um exemplo de E igual a mc². A massa de um núcleo se transformando em energia. A colaboração de Meitner e Han para revelar os segredos do átomo começaram de forma bem desigual. Ele ganhou um laboratório. Ela foi forçada a pegar do pesado. Vejo que não incendiou seu cabelo. É o Han. O patrão acha que as mulheres acabarão incendiando os cabelos se ele permitir que elas trabalhem no Instituto de Química. Então a barba dele deve ser a prova de fogo. Bom dia, Herr Hamm. Bom dia. Viu? Sou invisível nesse lugar. Pelo menos os físicos me reconhecem por minha capacidade. Ah, é? Mas me diga, onde os químicos estariam sem a mão firme da física? Levou anos, mas Lizzy acabou perdendo a timidez. Em 1912, ela e Han se mudaram para o novo Instituto Kaiser Wilhelm de Química, onde ficaram de igual para igual. Lizzy se tornou a primeira mulher da Alemanha a ser professora universitária. Tem uma novidade. Você lembra da aluna de arte de quem ele falou? Sim, a Edith. É, bom, eu a pedi... em casamento e ela aceitou. Doutor Han, parabéns. É, eu... eu... queria que você fosse a primeira a saber. Ah, eu... fico muito feliz pelo senhor. Muito feliz. Ela era carinhosa por natureza. Tinha muitos amigos e talvez quisesse um relacionamento mais íntimo com Otto. Mas realmente, ao que parece, a física era o primeiro amor de Lizzy, talvez até a sua paixão. As décadas de 1920 e 30 foram a era dourada da pesquisa nuclear. O maior núcleo conhecido na época era o do átomo do urânio, que continha 238 prótons e nêutrons. Meitner e Han lideravam a corrida para ver se poderiam ser criados núcleos ainda maiores, acrescentando-se mais nêutrons. Então, o átomo, muito familiar. O núcleo está no centro. Os elétrons orbitam à volta. O núcleo é nosso objetivo. O núcleo, composto de prótons e nêutrons. Bem, o maior núcleo que conhecemos é o núcleo do átomo de urânio. Seu núcleo é uma estrutura abarrotada de 238 prótons e nêutrons. O nosso trabalho aqui é tentar disparar nêutrons nessa enorme estrutura. E se conseguirmos fazer um nêutron ficar aqui, será um grande avanço. Meitner podia estar às vésperas de uma grande descoberta, mas a Alemanha de 1930 era um lugar perigoso, até para uma cientista mundialmente famosa. A judia coloca nosso instituto em perigo. Quando os nazistas tomaram o poder, uma das primeiras coisas que fizeram foi tirar os judeus acadêmicos das universidades. Einstein era muito famoso e, por esse motivo, foi um dos primeiros a sair. Ele foi expulso da Alemanha em 1933. Lisa não foi afastada na época. Ela conseguiu ficar porque era austríaca. Mas, em março de 1938, a Áustria foi anexada à Alemanha e, nesse momento, a situação de Lisa ficou insustentável. O que foi? Notícia assustadora. Não pode. Kurt Hess anda dizendo que precisam se livrar de mim. Eu... Eu já sabia. Eu ia falar com o tesoureiro do instituto antes de lhe contar. Vamos falar com ele amanhã. Venha, te levamos para casa. Está tarde. Nós cuidamos de tudo. A pressão sofrida por Meitner era insuportável. Han, que era conhecido por sua posição antinazista, fez o melhor para protegê-la. Pelo menos de início. Precisamos conversar sobre isso. Agora não. Estou ocupado. Temos que protegê-la. Como? O que podemos fazer? A situação está como está. Quem sabe o que pode acontecer depois? Ela não pode ficar. Não é possível. Mas ela não tem visto nem passaporte válido. E logo pode ser proibida de sair da Alemanha. Não podemos abrigar uma judia. Se ela ficar, o regime fecha nossas portas. Lise. Rolaine exigiu que você saia. Você não pode expulsá-la. Rolaine disse que você não deve mais voltar ao instituto. Tenho que fazer a irradiação. Dutório, amanhã eu preciso entrar. Mas você desistiu. Quando ficou claro que Meitner seria demitida e presa, os físicos de toda a Europa escreveram cartas convidando-a para conferências, dando a ela uma desculpa para sair da Alemanha. Os nazistas se recusaram a deixá-la partir. Em julho de 1938, um colega holandês viajou para Berlim e levou Lise com ele ilegalmente de trem para a Holanda. A viagem foi tão assustadora que em determinado ponto ela implorou para voltar. Apesar do grande perigo, ela conseguiu passar. Ela tinha perdido tudo. Sua casa, sua posição, seus livros, seu salário, pensão e até seu idioma. Ela foi afastada do seu trabalho exatamente quando estava liderando e prestes a fazer uma grande descoberta científica. Apesar de todas as privações que sofreu, Lise ainda pensava na física. Surpreendentemente, ela e Han conseguiram colaborar através de cartas. Espero, meu caro Otto, depois de 30 anos de trabalho juntos e de amizade no Instituto, que pelo menos reste uma possibilidade de você me dizer tudo o que puder sobre o que está acontecendo aí. Lise foi convidada por um antigo aluno e amigo para passar o Natal na costa oeste da Suécia. Seu sobrinho Otto, Robert Frisch, que também era físico, foi ao seu encontro lá. Tia? 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 Tia, como vai, querida? Feliz Natal, tia. Quero a sua ajuda. Venha, vamos sair. Mas eu esperava que você me ajudasse. Em Berlim, Han estava obtendo resultados estranhos. Ele não encontrou evidências para sugerir que bombardear o núcleo de urânio com nêutrons tivesse causado um aumento em seu tamanho. Na verdade, suas experiências pareciam estar contaminadas com rádio, um átomo menor. Ele precisava desesperadamente da análise e perícia de Meitner. De longe, ela começava a suspeitar que alguma coisa muito diferente estava acontecendo com sua experiência. Han e Strassman estão obtendo resultados estranhos com o trabalho com o urânio. Jura? Há uns dois meses, Han me contou que estavam achando rádio entre os produtos do urânio. Estamos procurando um elemento muito maior e... estamos encontrando uma coisa muito menor. Pedi a Han para checar de novo. Não podia ser rádio. E agora ele me escreve dizendo que não é rádio, é bário. Mas é menor ainda. Exatamente. Han tem certeza de que é outro erro, mas eu não sei mais. Pelo menos é possível que esteja sendo produzido bário. Então ainda precisa que você interprete os dados. Também é meu trabalho. Exatamente. É, só que não posso estar lá, não é? Venha, vamos caminhar. Com certeza ele cometeu um erro, né? Ele não fez o que você disse. Ah, meu querido, ele pode não ser um teórico brilhante. Mas é bom demais em química para errar assim. Se você imaginar uma gota d'água, uma grande gota, é instável, está pronta para se romper. Acontece que um núcleo grande como o do urânio é exatamente assim. Durante quatro anos, Meitner e Han e todos os outros físicos achavam que se você colocasse mais nêutrons nesse núcleo, ele ficaria maior e mais pesado. Mas de repente, Meitner e Frisch, na neve, no meio do dia, perceberam que esse núcleo pode ficar tão grande que se divide em dois. Se o núcleo é tão grande que tem dificuldade de ficar inteiro, então um movimento minúsculo de um nêutron... É, mas se um núcleo se dividisse, as duas metades voariam com uma quantidade enorme de energia. De onde essa energia viria? Quanta energia? Descobrimos que a repulsão mútua entre dois núcleos gera cerca de 200 milhões de volts de elétrons. Mas alguma coisa tem que fornecer essa energia. Espere, deixe-me fazer uns cálculos aqui. Os dois núcleos são mais leves do que o núcleo original do urânio por cerca de um quinto de um próton de massa. O quê? Então perdeu-se alguma massa? É igual a MC ao quadrado de Einstein. Se nós multiplicarmos a massa perdida pela velocidade da luz ao quadrado... Obtemos 200 milhões de volts de elétrons. Ele dividiu o átomo. Não, 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 não. Você dividiu o átomo. Era uma descoberta incrível. É claro que no laboratório estamos falando de minúsculas quantidades de urânio e correspondentes minúsculas quantidades de energia. Mas a questão é que a quantidade de energia liberada era relativamente grande e vinha da massa do próprio urânio. A energia liberada era totalmente consistente com a equação de Einstein. É igual a MC ao quadrado. Meitner e Frisch publicaram a descoberta do que chamaram de fissão nuclear. Mas a traição os esperava. Otto Hahn estava sendo pressionado pelo regime nazista para tirar sua colega judia da história. Só ele recebeu o prêmio Nobel de 1944 pela descoberta. No seu discurso, ele mal mencionou o papel fundamental de Lise. Estranhamente, mesmo depois da guerra, Hahn continuou a afirmar que foi ele, e não Meitner, que descobriu a fissão nuclear. Agora eu quero escrever uma coisa pessoal que me incomoda e que eu lhe peço que leia tendo em mente mais de 40 anos de amizade e com o desejo de me compreender. Agora, referem-se a mim como colaboradora de longa data de Hahn. Como você se sentiria se só fosse caracterizado como meu colaborador de longa data? Depois dos últimos 15 anos, os quais eu não desejaria a nenhum bom amigo, será que meu passado científico também vai ser tirado de mim? É justo? E por que isso está acontecendo? Lise Meitner trabalhou nisso por 30 anos. Ela só tinha dividido alguns átomos, mas era o suficiente. Depois que dividiu um, o gênio saiu da lâmpada. Depois do que Meitner iniciou, os físicos de todo o mundo começaram a perceber que podiam ir bem mais longe. Em 1942, iniciou-se um esforço intenso para construir uma bomba atômica. Em todos os Estados Unidos, instalações secretas surgiram com o codinome de Projeto Manhattan. Meitner foi convidada para o Projeto Manhattan, mas se recusou. Recusou qualquer participação na bomba atômica. Mas Robert Frisch foi diferente. Ele era um importante membro da equipe e estava convencido da necessidade de derrotar os nazistas em uma corrida de armas nucleares. A bomba nuclear nunca foi usada na Alemanha, mas bombas atômicas caíram em Hiroshima e Nagasaki, demonstrando o terrível poder destrutivo de R igual a MC ao quadrado. Vastas quantidades de energia na forma de radiação eletromagnética foram liberadas a partir de alguns gramas de urânio e plutônio. Enquanto a pura investigação dos cientistas mais bem capacitados do mundo, ironicamente, trouxe uma arma de destruição em massa para a humanidade, a vida da equação tinha uma história paralela de criação e beleza. Hoje, os jovens físicos continuam a busca de Einstein. Desde seu aparecimento, E igual a MC ao quadrado foi usada para sondar as profundezas do tempo, para responder a maior pergunta de todas. De onde viemos? Em aceleradores de partículas, os pesquisadores propulsionam partículas atômicas na velocidade da luz e as fazem se chocar, criando condições iguais à do Big Bang. E igual a MC ao quadrado nos diz como o próprio Big Bang aconteceu. Nos primeiros momentos da criação, o universo era uma erupção de energia imensamente densa e concentrada. Ao se dividir e expandir, quantidades enormes de energia, ou E, foram convertidas em massa, ou M. Pura energia tornou-se matéria, transformou-se em partículas e átomos e acabou formando as primeiras estrelas. Nosso Sol é uma fornalha imensa, flutuando no espaço e é alimentado por E igual a MC ao quadrado. Acontece que a cada segundo, 4 bilhões de toneladas de massa sólida do Sol desaparecem, transformam-se em energia, não só um pouquinho, o suficiente para iluminar todo o nosso sistema solar, para fazer o sistema solar brilhar com calor e luz. E segundo o E igual a MC ao quadrado, não só as estrelas emitem energia. Todo o processo realmente cria a própria vida. No fim, uma estrela gigantesca morre. Os resquícios flutuam, se reagrupam, são puxados para órbitas de outra estrela e se tornam um planeta. Nós, os humanos, e a Terra onde pisamos, somos feitos de poeira de estrelas. Somos um produto direto do E igual a MC ao quadrado. Ao construir o trabalho de cientistas através das eras, novas gerações estão buscando respostas. Ao usar instrumentos novos e ousados que quase alcançam a velocidade da luz, agora eles podem fazer perguntas que seus antecessores jamais teriam imaginado. Como o próprio Einstein sabia, a jornada de descobrimento às vezes é dolorosa, às vezes alegre. É tão antiga quanto a própria curiosidade humana e nunca, jamais se acaba. Versão brasileira, áudio news. E aí A CIDADE NO BRASIL